Eu apaguei as luzes, ela se soltou, já não era mais santa Jeito que ela bocanha, no cara ela tava timida No escuro ela incorporou piranha No escuro ela toma, e toma, e fica com o irmão No escuro ela toma, e fome, 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 O que é isso? Eu apaguei as luzes, ela se soltou, já não era mais santa De jeito que ela bocanha, no cara ela tava timida No escuro ela incorporou piranha No escuro ela toma, e fome fica com uma Toma, fica com uma Oi no escuro ela toma, e fome fica com uma Toma, fica com uma Oi no escuro ela toma, e fome fica com uma No escuro ela toma, e fome fica com uma Toma, bomba, bomba, bomba No escuro ela toma, bomba, bomba, bomba No escuro ela toma, bomba, 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 bomba No escuro ela toma, bomba, 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 bomba No escuro ela toma, bomba, 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 bomba No escuro ela toma, bomba, 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 bomba É o tapa na sua canha